Para muitos de vocês que não sabem, as Elytra são proibidas no servidor da Irmandade. Porém, não é porque é proibido que alguém vai deixar de fazer. Então eu abri uma loja ilegal de Elytra no qual eu alugava Elytra pras pessoas que queriam em troca de um valor bem alto. Eu cobrava em nederitas. Eu já tive dois clientes, a Yu e o Apu. Por um bom tempo, a Yu foi uma boa cliente, até que ela me roubou e eu tive que me vingar dela. E o Apu, por mais que ele seja meu aliado, eu descobri que ele perdeu a minha Elytra. Porém, eu tenho um jeito perfeito pra ele me pagar disso. Basicamente, o Apu tem uma forma de conseguir uma coisa que eu tô querendo há muito tempo e que vai ser perfeito pra ele pagar a dívida da Elytra que ele perdeu. Pra quem não sabe, agora tem como roubar corações de outros jogadores de Irmandade, tanto que eu já roubei até dois. E se eu contratasse o Apu como um assassino de aluguel pra conseguir mais um? Vamos ver se vai funcionar e se ele vai topar, né? Então, se querem ver isso, assistam o vídeo até o final, que tá muito bom, sério. Atenção, atenção, atenção! Você aí, atenção! O vídeo de hoje é patrocinado por World of Warships. Vamos começar pelo mais importante. World of Warships é totalmente de graça pra você baixar aí no seu computador. Ah, e o jogo é muito maneiro, tá? O jogo possui mais de 400 tipos de navios diferentes pra você controlar e são muito legais. São mais de 40 mapas diferentes pra você jogar e você nunca vai jogar sozinho. Porque tem basicamente mais de 44 milhões de jogadores no World of Warships. Engraçado, porque na Terra só tem 7 mil pessoas, né? Sem falar que o jogo tem vários eventos legais, como o do Codzilla vs King Kong. E já teve até da Azul Lane. Cada navio precisa de um comandante e você tem uma variedade enorme deles pra escolher e customizar suas habilidades. Ah, e também tem diversas nacionalidades de navios no jogo. Por exemplo, tem navio do Brasil, mano! Como, por exemplo, o contra-torpedeiro Juruá e o cruzador Almirante Abreu. Além disso, tu também pode customizar e fazer upgrades dos seus navios. Agora vamos falar do que importa. O jogo é legal e você ficou interessado que eu sei. Então, ó, vai aqui no link da descrição do vídeo e baixe já o World of Warships. Esse é o primeiro link da descrição, fechou? Ei, calma aí, não acabou não. Tudo que é bom pode melhorar. Relaxa que vai melhorar. Primeiro que você pode jogar comigo se você baixar o jogo. E já que você vai jogar comigo, na hora de baixar, usa o código FIRE. Utilizando esse código na hora de criar sua conta, você vai ganhar um navio premium USS Texas, 20 camuflagens, 200 dobrões e 7 dias de conta premium. Calma, não acabou. E você vai ganhar também 1 milhão de créditos. E já vai começar com uma vantagem maneira, né? Igual o JPVP aqui, ó. Sempre, 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 tudo nada. E tá, lembre-se. World of Warships, primeiro link na descrição. Geralmente eu nunca mostro Minecraft com shaders aqui, por causa que eu acho que não fica tão legal em vídeo. Mas, mano, olhe esse nascer do sol com a vista da nossa base secreta que a gente conseguiu terminar ontem, quando eu fiz uma livezinha em agradecimento aos 100 membros que a gente chegou aqui no canal. Estamos quase chegando a 200, em breve eu quero fazer uma live pra agradecer os 200 também. Porém, o que eu queria mostrar pra vocês mesmo é só como ela ficou. Mas, deixa eu mostrar do jeito que vocês enxergam normalmente e do jeito que eu vou enxergar normalmente, né? Então, pronto. Agora tá um pouco mais normal, né? Basicamente, a nossa base secreta não está totalmente completa o interior, mas o exterior dela a gente já fez tudo ontem com o pessoal. Então, pra quem ficou com dúvidas de como ficou, ficou mais ou menos assim. Essa única sala que tá decorada, bonitinha. E tem algumas decorações, só que eu ainda quero mudar muita coisa ainda. Ó, aqui a Shookerbox, não sei se você utilizou. Ó, tem esse quarto aqui que não tem muita coisa ainda. E também tem esse outro aqui também que não tem muita coisa e eu quero mudar bastante coisa nele ainda. Mas, que tá legal, não tem como negar, mano. Logo, logo, quero trazer o nosso gatinho pra cá, o Ilume. Eu acho que ele vai adorar aqui. Até porque a base não tá completa. Eu vou decorar todo o interior da casa e tem coisa pra cá, tem coisa pra lá, tem coisa pra todo lado. Vai se expandir bastante essa base aqui. Então, vai ficar um bagulho bem maneiro. Mas, por agora, não tem muito mesmo o que mostrar ainda. Mas, uma coisa, vocês não podem negar. Que minha mesa de chefão é da hora, é, né, mano? Olha só como eu fico aqui. Mas, de qualquer forma, vamos voltar pra Vila Várzea, que a gente tem mais coisinhas pra fazer ainda hoje. Voltando pra Vila Várzea, eu acho que eu não mostrei pra vocês, mas um tempo atrás, a Nogal e o Pedrux fizeram uma batalha de Minions contra a Mogos. E teve, tipo, um montão de batalha PVP, teve um montão de coisa. Eu até fingi sem a Nogal usando uma armadura e a cabeça dela pra enganar o pessoal, que na época ainda não tinha nick em cima da cabeça. E eu fui PVP contra a Pedrux Amazing e o Night Gain de todo mundo. E foi muito louco, tá ligado, aquele dia. Depois virou uma briga todo mundo. Foi interessante. Eu tava pensando em chamar alguém pra lutar aqui comigo no Coliseu, em troca de algum coração, tipo, uma batalha até a morte. Me falem o que vocês acham disso. E uma coisa que eu acho estranho, que até hoje eu não entendi, por que essa boneca que caiu fez tem uma cópia dela ali. Eu simplesmente não entendo. E outra coisa, é que eu perdi a minha luneta. Literalmente, eu não sei onde tá, então daqui a pouco eu vou craftar outra. Bom, pra quem não tá ligado, em um dos últimos vídeos, eu fiz uma trap pra um amigo Nerd House, aqui no qual, quando ele caiu, eu roubei um coração dele. Foi uma trap muito louca, que funcionou muito bem, modéstia à parte, tanto que eu tô com dois corações agora. Porque pra quem não tá ligado, agora no Minecraft Irmandade tem como roubar corações. Mas o único problema dessa trap aqui é que eu fiz ela, mas eu não desfiz. Então, vamos buscar uns bloquinhos pra arrumar isso aqui rapidão. Coloca os vidros aqui de volta, bonitinho. Aqui não tinha nada, né, pelo que eu me lembre. Vou colocar um amarelo aqui, que é bem chamativo. Azul. Deixa eu ver como que fica. Ah, tá bom, vai ser assim mesmo. Na realidade, tudo que sobrou nós vamos jogar na trap, daí se algum dia eu precisar, é só descer lá e buscar. Agora vamos sair daqui, vai. Bom, de qualquer forma, o meu plano de hoje é eu ir cobrar o apoio. Porque pra quem não tá ligado, Elytra são proibidas aqui no servidor da Irmandade. Não é uma regra entre nós combinada, tipo, antes da série ou depois da série. Na realidade, foi uma regra imposta pelo Night, quando do nada ele decidiu arrumar Elytra de todo mundo e queimar. E eu, como não sou bobo nem nada, eu literalmente dei uma Elytra pra ele. Porque assim, ele ia achar que eu era um aliado dele. Mas na realidade, o que eu fiz foi apoiar todo mundo ficar sem Elytra pra eu abrir uma loja de Elytra. Aí, ilegalmente, sem ele saber, eu alugo Elytra pra todo mundo que quiser. E eu sempre tava alugando Elytra pra Yu e pro Apu. O problema é que a Yu tentou me roubar. Pra vocês terem ideia, eu achei uma base secreta que ela tinha na minha prisão até. Se eu não me engano, é mais ou menos aqui, olha. Ó, viu? É literalmente uma base secreta embaixo da minha prisão. E muitos de vocês estavam comentando que tinha um baú secreto. E eu acho que o baú secreto é aqui. Só que aqui só tem Enderpeus. De qualquer forma, eu acho que não tem mais nada aqui escondido. Como eu já tô com a minha Elytra, eu não tenho mais o porquê me preocupar com aqui. Mas isso foi a parte da Yu. A parte do menino Apu, que costumava ter a casa dele antes da Yu se apoderar da casa dele. Aquele ali, olha. Ele pediu minha Elytra, pagou um dia, já tá com ela há mais de três dias. E até agora ele não apareceu com nada. Então, eu não sei muito bem o que aconteceu. De qualquer forma, eu preciso cobrar o Apu. A parte boa é que, querendo ou não, o Apu é um aliado meu. Então, eu não vou precisar fazer uma trap nem nada do tipo pra ele. Eu posso só simplesmente chamar ele e conversar. Mas o problema é que eu não sei como ele vai reagir a isso. De qualquer forma, o nosso trabalho agora é recuperar a nossa Elytra ou conseguir alguma coisa em troca. E eu tava pensando, sinceramente, em várias possibilidades do que a gente podia ou não fazer. E eu tive duas ideias. A primeira é, eu vou desafiar o House pra um minigame pra tentar conseguir alguma coisa boa dele. Eu vi que ele tava ostentando por aí no servidor um tridente. Eu acho que o tridente ia ser uma coisa muito boa pra gente ter num momento como esse. Quentar esses cobras aqui, né? De qualquer forma, eu vou chamar o House pra jogar uma partida comigo. Pra quem não tá ligado, aquele minigame que a gente todo episódio fala, que é muito bonito e tudo mais, é do House. Então, eu vou desafiar ele. E depois disso, a gente vai atrás do Apu. Vai ser duas coisas que vão agregar muito na nossa progressão aqui no servidor. E eu tô bem animado. Agora, bora tentar encontrar o House. E bom, gente, olha o House ali. Vamos finalmente falar com ele. E aí, Hars! Qual é a boa, Hars? Tudo bom? Ah, os caras não respeitam nenhum minuto de silêncio. Tava fazendo uma oração aqui pro meu porquinho. Ô, louco, descanse em paz. Meus pésames. Meus pésames, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas diga aí, o que é que precisa? Ah, sei lá, sabe? É que eu ando com um pouquinho de coração a mais. E eu esqueci a Bênixão andando com um pouquinho de coração a menos. Você tá bem? Como que tá a vida de um coração a menos? Cara, o negócio é o seguinte. Você foi pilantar e você fez. Aí devolve meu coração, cara. O que é isso? Como é que você me rouba o meu coração? Como você tentou me matar pra ganhar oito barrinhas de netherite. Você não pensou nisso, né? Mas, ó, vou te explicar de uma forma rápida, já aproveitando. Sempre que você matar uma pessoa, você rouba um coração dela. E vice-versa. De qualquer forma, já explicado isso, eu queria te convidar a recuperar o seu coração sem ter que tirar PVP e sem nenhuma malandragem. Hum, tá, cara, ó. Então quer dizer que se eu matar outro player, ele, eu pego o coração dele? É, isso, isso, isso. Mas não foca nisso agora, não, por causa que a única pessoa perto aqui sou eu e eu não quero tirar PVP. Eu quero te dar uma forma de recuperar seu coração de bananas. Você tá me cheirando a... Não, não, não. Ó, só que aça, só que aça. Fale. Você não tem aquele brinquedo lá do barril do Pula Pirata? Tem. Mano, eu juro pra você. Desde que ele lançou, eu achei ele a coisa mais linda e todo vídeo eu passo por lá e comento sobre no meu vídeo. E depois comentaram que o minigame era seu. Então eu falei, mano, e se eu chamar o House pra jogar contra mim lá, valendo eu devolver o coração dele? Só que daí tem um problema. O que você tem pra oferecer em troca caso eu ganhe? Caraca, você me bate, me rouba o coração e pra devolver você quer algo em troca? Mas, ó, House, quando você ia me matar pra ganhar negrita, você não pensou duas vezes, é? Aqui é olho pro olho, olho pro olho. Eu tenho uma luneta? Opa, opa, esse tridentezinho aí. Que tridente? Tu passou com o tridente na mão, mano. Ô, House, pensa comigo, mano. Não, eu tenho um arco, eu tenho um arco. Tem coração, pô. Ai, meu Deus do céu. House, é, ó, é você querer ou não? Não, você não quer seu coração de volta? É uma oportunidade boa. Cara, mas é, ó, tá. É o coração pelo tridente. Basicamente, ó, você ganhou, eu te devolvo o coração. Eu ganhar, você me dá o tridente. Simples. Tá bom, tá aqui. O tridente eu tenho mesmo. Vou apostar, então. É o tridente pelo coração, sem roubo, sem nada, né? Sem roubo, sem nada. Mas, cara, eu acho que é meio roubado ainda. Porque eu conheço o minigame. Eu sei aonde tem as neves fofas. Se eu fosse jogar contra você, com certeza eu ia roubar. E aí eu acho que não é justo. Gostei, gostei, gostei da sua honestidade. Eu acho que jogos tem que ser assim mesmo. Então, e se você conhece? Tem que chamar alguém. Ah, eu tava pensando exatamente isso. Chame um campeão pra lutar no seu lugar. Não, e o mais legal foi eu colocar água aqui e ser mais leve. Então, não foi água. Pra dar certo mesmo, né? Tem um cara ali que eu acho que pode ajudar a gente nesse negócio aí, ó. Quem que lê? Ah, o invasor! É, o invasor. Vamos lá falar com ele? Vamos lá, vamos lá. Chamei ele. Chega aí, chega aí, chega aí. Ai, o que vocês querem de novo dessa vez? O que foi, gente? O que foi? O lance é o seguinte, Amazing. Eu perdi um coração. E quase, eu tenho, é praticamente culpa sua, velho. Porque você ficou me desafiando. Que culpa minha, Raul? É você que aceitou os desafios, mano. O senhor ficou me desafiando e por sua causa eu perdi um coração. E agora eu quero que você me ajude a recuperar. Ah, mano, mas era pressão, mano. Eu tava sofrendo pressão, fui lá e te ajudei. Ainda paguei as coisas pra você, mano. Como assim? Peraí, que pressão que você sofreu? Você não sofreu nenhuma pressão. Você viu uma placa, viu uma regra e falou, Raul, eu dou diamante pra você ir fazer contra. Mas enfim, tá bom. Eu aceito só porque realmente eu fiquei... Eu fiquei te desafiando, mas eu quero a minha cabeça de Amogos de volta, hein. Tá, eu vou te devolver. A cabeça de Amogos tá ali, ó. Ali o Venderman, você pode ir lá pegar. Tá bom, depois eu pego. Você não tá merecendo muito não, Raul. Você foi bem pro show ultimamente, tá? Tá, então vamos de partidas. Ó, o lance é o seguinte. Eu já vou explicar aqui embaixo. Para que não é de subir lá, já tá tudo certo. Tá. São três camadas de neve, tem uma pá de pedra em cada andar. É só pegar a pedra e quebrar o bloco de neve embaixo do amiguinho. Quem ficar por último, quem cair primeiro perde, quem ficar ganha. Ah, então é basicamente um spliff. Contanto que eu consiga derrubar o chão que ele tá, se ele cair aqui eu ganho ou vice-versa, né. Exato. Vamos subir aqui atrás e vamos começar então. É, pá de pedra pra não ser tão rápido, né, porque a neve é muito... Ô, Raul, eu posso usar a armadura e a pá só posso usar a minha, né. Quer dizer, eu só posso usar a de pedra, não posso usar a minha, né. É, você pega a pá de pedra, fica aí no... Fica ali, ó, mesa, aqui nessa luz aqui, ó. Ah, eu vou ficar nessa outra aqui. Então fica na porta aí, é. Quando eu contar até três e falar já, vocês correm, pegam a pá e tem que quebrar o bloquinho embaixo do amiguinho. Não é pra bater no amiguinho não, hein. Tô embaixo da lâmpada, estou pronto. E aí, ó, são cinco camadas, então vai quebrando, caiu na próxima, continua quebrando e vai quebrando. Peraí, ô, Amaze, você vai pegar a pá daquela ali, eu pego aquela ali, né. Tá bom então, vai. Ah, você tá combinando, velho. Não, é pra ficar mais fácil, olha pra qual você vai pegar. Parece que a gente pega as duas parras. É, se você combinar a pá aqui e ele, se pegar primeiro, ele já vai ter outro caminho pra fazer todo outro lado. Então não vou falar que eu vou pegar, não vou falar que eu vou pegar. Vou pegar as duas, vou pegar as duas. Tá bom, tá bom, vou pegar as duas também. Vamos já, hein, Amaze. Compo contigo, hein. Mano, tu tá ajudando mais o cara do que eu, ó. Perde, Amaze, perde, Amaze. Começa logo, começa logo, vai. Um, dois, três e já. Corre, 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 corre. Amaze, pelo amor de Deus. Ah, eu pensei que aparelho instantâneo, não é? Ah, eu vou, vou, vou. Cai, Amaze, cai, Amaze, pra derrubar. Ah, eu tenho que cair. Não. Você tem que cair, pô, tu não dá. Tá, tá. Você tá zoando comigo, você tá zoando comigo. Pelo amor de Deus, Amaze. Boa, 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 boa. Ai, ah, Raul, você tá brincando que tem neve fofa nisso aqui. Ai, que ele veio? Ah, ele caiu um neve fofo. Não, 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 tô chateado. Ah, mano. Oh, Raul, você ajudou mais ele do que eu, cara. Na moral, eu nunca mais te ajudo. Eu amei esse game game. Eu amei. Cheio de neve fofo lá, velho, mas assim, pra ter ele pra ele também, cara. Mano, eu nunca mais te ajudo. Não, agora tu perdeu, infelizmente, não sei o que você deve pra ele. Aí, Amaze, saca só, Raul, pode mandar pra cá. Palma lá. Aí, ó, aí, ó. Amaze, não adianta dormir. O verdadeiro sonho está nas minhas mãos. Aqui, ó. Legal, mano. O que aconteceu, cara? Perdi o coração e perdi o tridente, Amaze. Você vai ter que me ajudar, Amaze. Eu não vou te ajudar coisíssima nenhuma. O favor que eu tinha pra você já dê. Agora, você que me ajudou mais ele do que eu, mano. Então, não me chame na próxima, tá bom, Raul? Fiquei chateado de verdade. Valeu. Foi um prazer fazer negócio. Se tiver mais coisa pra postar algo do tipo, pode me chamar em qualquer minigame servidor, que eu adoro apostar. Cara, eu te odeio, LG. Sai da minha frente. Tamo junto, Ars. Ô, seu minigame tá muito bonito, tá? Tchau. Bom, gente. Basicamente, agora nós temos o tridente do Raul. Muito maneiro. E a gente vai encontrar o Apoli na praça pra conversar com ele. Então, bom, vamos resolver esse bagulho do Apolo. Mas deixa eu chegar lá com estilo, né? Será que tem alguma parte que eu posso colocar aqui só pra usar o tridente? Maneiro, gente. Porque eu quero fazer questão de usar o tridente, tá ligado? Pior que o problema é que a vila toda é de carpete, né? Não quero estragar nada da vila. Vou colocar aqui. Será que aqui dá? Ah, aqui dá. Ó, o buta chegando. Vai, 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 vai. Eu achei que era o tridente que voava na água. Só pra deixar bem claro. Mano, que foi isso, velho? É. Tá bem, LG? Tô, tô. Gostou do meu carango novo, que eu achei que fazia uma coisa, mas faz outra. Carango? Onde, carango? Como assim? É que era pra ser meu carro, mas ele é o de jogar e voltar, não é o de fazer voar na água. Me equivoquei. Ah, tá. E como você conseguiu esse tridente, mano? Então, nosso grande amigo Nerd House, né? Fiz uma postinha com ele e ganhei dele. Atendi, entendi. Eu, inclusive, é até bom que você falou em Nerd House, porque eu tô procurando ele, velho. Você viu ele por aí? Faz tempo que eu não vejo ele. Mano, eu sei que ele tinha ido pra lá. Agora, se ele foi pra casa da Enderman ou pra onde foi, não sei. Mas, eu preciso falar contigo. Vem aqui em casa. É, tá bom. Tá. Primeiramente, como a sua casa foi roubada, que ninguém sabe onde você mora agora. Então, o Elkir me deu um presente e ele deu o seu pra eu entregar também. Tá, ok. Mas a casa ainda é minha, tá? Não foi roubada nada, velho. Tu já viu como tá a casa? Eu já despejei a moradora indevida ali. Mas tá com a cara dela lá, né? Mas, enfim. Não, eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar ainda. Ah, bota o Fenty. Ó, pra mim, ele me deu uma cabeça do meu animal favorito, que é o macaco, o animal favorito. Muito bonitinho, né? É um mamaco, mano. Então, e pra você, um cogumelo. Acho que nem precisa de explicações, né? Caraca, que da hora, mano. É a cabeça de cogumelo, mano. Muito bom, né, Zé? Mano, que maneiro, velho. Que top. Então, mas isso foi basicamente... Isso é seu, tá? É, eu sei. Eu só boto já pra ver como é que fica. Tá, foi o presente do AgroPreti. Bom, agora vamos falar da minha parte. Tá. Ô, Apu, você pagou um dia. Cadê a minha Elytra? Mano, então, eu acho que é seguro falar. Acho que o pessoal nem tá online no servidor. Mas vem aqui pra cima só pra garantir. É o seguinte. Muita treta. Você lembra que eu tinha pegado a Elytra contigo antes do Amazing entrar no servidor, né? Sim, lembro. Então, se eu te falar que o Pedrux me matou e pegou a Elytra. Mas tá com ele? Ele estragou? Como que é? Porque eu só sei que a Elytra sumiu. Ela, ele tava com ela ainda. A última vez que eu vi, tava com ele aí. Ele tava andando com ela, mas ele disse que ia entregar pro Night. Então, provavelmente, não deve existir mais a Elytra, cara. Putz, eu até tinha esquecido de avisar. Não, tá de boa. Só que assim, Apu, já passou, sei lá, acho que uns cinco dias. E a regra era uma nederita ao dia. E você perdeu a Elytra. Ô, cinco nederitas, é sacanagem, LG. Você é louco, mano? Não, Apu, não. Calma, calma. A coisa vai ser um pouquinho mais fácil. Pode ficar tranquilo. Então, Apu, nas regras da nossa negociação, tava como? Você paga o dia que usar. Você tem que devolver pra mim. Você não pode perder, ninguém pode ver, você não pode emprestar pra ninguém. Era algumas coisinhas assim, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas você tá ciente disso tudo, né? É, tô, tô. E aí, como é que você perdeu a minha Elytra? Mano, você tem noção de que a Elytra é um bagulho tão raro no servidor agora que não compensa ir atrás de outra? LG, LG. Então, Apu, assim, vamos combinar que eu e você é aliado, então não tem porque eu te atacar. Porém, eu acho que no mínimo você tem que me ressarcir, né, do que eu perdi. E o que você tá imaginando com isso? Bom, a gente tem duas possibilidades. A primeira é ou você arruma outra Elytra pra mim e a segunda, você vai ser meu assassino de aluguel. Pera, calma. A Elytra vai ser muito difícil. Tá, mas peraí, quem que eu tenho que matar pra pagar a minha dívida? Mano, isso aqui tá muito errado ali. Calma, eu acho que dá pra... Eu acho que eu consigo deixar essa conversa um pouco mais interessante. Pera, fica aí, não se mexe. Menina Poo, eu acho que eu vou simplificar as coisas pra você. Toma isso. Empty Heart Bottle. Eu vou te explicar tudo. Pode ficar tranquilo que você não vai perder nada. Só toma. LG? Você percebeu que uma coisinha sumiu, né? LG? Bom, Apu, basicamente... Por que eu tenho um coração a menos? Pode tomar seu coração de volta aí, que eu acho que você vai precisar dele. É um coração na garrafa. Sim. Basicamente, Apu, tem uma nova coisa aqui no servidor da Irmandade. Se eu te matar, um coração seu vem pra mim. E se você me matar, o mesmo acontece. E eu sou a única pessoa que sabe fazer a garrafa que você pode pegar coração tomando. Eu tô te contratando pra seguinte coisa. Você vai atrás de alguém, você vai matar esse alguém que você vai escolher. E você vai tá com um coração extra da pessoa. E depois, você simplesmente vai pegar essa garrafa, vai pegar esse coração e vai me dar como pagamento. Ou é isso, ou uma outra letra. O que você escolhe? Pera aí, não, calma, 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 calma. Você quer que eu mate alguém pra roubar o coração da pessoa e te dar em troca da Asyliter que eu perdi, é isso? Exatamente. Ou é isso, ou arrumar outra letra, o que você prefere. Mano, que imagina é essa muito louca ali, que eu consigo roubar o coração. Ah, funcionou aos tempos. Pera, se eu te matar, eu pego o coração mesmo? Aham, basicamente, quer testar? E, tipo assim, isso é um pegar todos os seus corações, como é que fica? Literalmente, não sei o que acontece, não tô disposto a arriscar isso. Mas, com certeza, em algum momento vai acontecer. Cara, que doido. Vem, eu acho que eu prefiro... Mano, o pior é que eu vou ter que matar alguém, né? Bom, eu acho que você tem motivos pra matar o Pedrux, né? Então, mas o problema é que o Pedrux tá com todos os meus itens, velho. Ele pegou tudo pra ele. Não, ele não pegou tudo pra ele, ele jogou num cacto, então não tem mais item. Tá, não, pera, calma. Eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo, mano. Se eu bolar uma estratégia interessante, eu acho que eu consigo. Tá, quanto tempo eu tenho, então, pra fazer esse serviço? Você tem... Deixa eu pensar aqui. Que tal três dias? Tá, justo, justo, justo. Pode ser, pode ser. Fechou, então. E uma coisa, esse frasco que eu te dei é muito difícil de conseguir, então não perde ele. Guarda no Ederchat, guarda onde for. Você só vai usar ele depois que você tiver pego o coração, tá bom? Fechou, mano, fechou. Pode deixar, LG, eu vou atrás disso agora. Tá, tchau, assassino de aluguel. Boa sorte. E eu não tenho nenhum envolvimento com isso, é você pagando sua dívida. Eu não mandei nada. Imagina, imagina. Tá com a lenha na fogueira mesmo, é isso aí, é isso aí. E agora com isso, o nosso aliado Apu vai estar introduzido nesse negócio dos corações. E cada vez mais, a gente vai trabalhar pro nosso time ficar mais forte. Mas o que o Apu não sabe é que esse coração vai ficar pra ele. Vai ser um presentinho.